Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct pra vocês. Eu vou mostrar duas coisas aqui, rápidas. A primeira é uma parte pra seleção de fases. Na verdade eu já fiz um mapa de seleção de fases bem mais completo, vou até deixar o link aqui. Mas esse aqui é bem simples, é só pra jogos com poucas fases, assim, se você não quiser um mapa. E o que eu vou mostrar também é como você salvar objetos. No caso assim, por exemplo, você foi pra primeira fase, você jogou, aí tem tipo moeda que você pegou e tal. Aí você terminou a primeira fase, você vai pro mapa de seleção. Mas se você quiser voltar pra primeira fase, fazer a primeira fase de novo, vai voltar todas as moedas. Todos os objetos que você já pegou vão voltar. E eu vou ensinar, não, a fazer com que quando você voltar pra uma fase que você já fez, os objetos que você já pegou tenham sumido. Então, tipo, se você tinha 30 moedas, você pegou 10, se você voltar pra essa fase de novo, vai ter só 20 moedas. As moedas que você pegou não vai ter mais, tá? Então, é basicamente isso. Vou começar então aqui, eu fiz aqui, ó, dois layouts, na verdade, fase 1 e fase 2, tá tudo em branco, tá? Fase 1 e fase 2 e fiz 1 de menu. Então, eu vou começar aqui, eu vou colocar botões mesmo, tá? Você pode colocar um sprite mais bonitinho aí, que vai ser aqui as minhas fases, ó. Então, fase 1, aí eu vou pegar o mesmo botão, o mesmo sprite, pra não ficar com um monte de coisa, né? Aqui fase 2, por exemplo. Fase 3, tá? E aí vai, eu não vou colocar muito não, eu só fiz dois layouts de fase mesmo, mas enfim. Aqui você pode colocar quanto você quiser, né? Lógico que você vai arrumar bonitinho. Pode ser um sprite também, tá? Só colocar, mas eu vou colocar com o botão mesmo, que é mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na nossa seleção de fases, a gente vai ter que botar uma variável aqui, que eu vou colocar de aberta, que é a que vai me dizer se a fase está aberta ou fechada, ou seja, porque quando eu começar o jogo, só a fase 1 vai estar aberta, ou seja, só a fase 1 vai estar disponível. Essas daqui vão estar fechadas, eu não posso clicar nessas fases aqui, porque ainda estão fechadas. Quando eu passar da fase 1, aí a 2 abre. Quando eu passar da 2, a 3 abre, e assim por diante. Então, eu criei uma variável aqui chamada aberta, e eu vou dizer que o 0 vai dizer que a fase está fechada, e o 1 vai dizer que a fase está aberta. Então, aqui na primeira fase, eu vou colocar 1. Por quê? Porque aqui, então, eu estou dizendo que a 1 está aberta. A 2 vai estar 0, a 3 vai estar 0, a 4 vai estar 0. Então, eu vou trabalhar com isso aqui. Variável número 1, a fase está aberta, variável com o número 0, a fase está fechada. Então, aqui na folhinha de eventos, eu vou colocar isso que eu falei. Então, eu vou colocar um evento aqui, botão, comparar variável. Então, quando a minha variável aberta for igual a 0, o meu botão está desabilitado. E quando o meu botão, comparar variável, quando a minha variável for igual a 1, o botão vai ficar habilitado. Então, se eu der um player aqui, eu já vou ver que o botão 1 está aberto, eu consigo clicar. Esses aqui não dá para clicar, eles estão apagadinhos, está vendo? Significa que, ó, comecei o jogo, eu só vou poder ir para a fase 1. Eu não posso ir para a fase 2, nem para a fase 3, nem para a fase 4, porque elas estão fechadas, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos para a gente ver que cada botão aqui vai me levar para uma fase, né? Então, quando o botão for clicado. E, no caso, como eu usei só um botão, tipo, só um objeto botão, eu vou ter que especificar quem é quem aqui. E eu vou usar aqui esse widget, ó. Cada widget aqui tem um botão, tem um número. No caso, esse daqui é o 0, esse daqui é o 1, esse daqui é o 2, 3. O seu aí pode estar outros números, porque cada vez que você cria um objeto no seu jogo, ou em qualquer fase, vai adicionar um widget, tipo, o primeiro objeto que você criou vai ser o widget 0. O segundo objeto vai ser o widget 1 e tal. Então, assim, se você já fez a sua fase todinha, já colocou o seu personagem, já colocou as moedas, já colocou tudo. E agora que você está fazendo o menu, o seu widget aqui vai estar 50, 60, 100, não importa. O que importa é você pegar o botão fase número 1 e ver qual é o número dele aqui, ó. No meu caso, é 0. Aí, aqui, então, eu vou dar uma condição. Que é o botão pick by unique ID 0, que é aquele lá. Então, aqui eu estou dizendo que quando eu clicar nesse carinha aqui, nesse carinha que tem esse ID aqui, né, o ID, é o unique ID de 0. Aí, o que vai acontecer? O sistema go to fase 1. Ele vai para fase 1, porque esse aqui me disse que é a fase 1. Aí, aqui, agora, se eu dar o Ctrl-C, Ctrl-V, eu vou ver aqui, ó, esse daqui tem esse ID aqui de 1. Então, eu vou mudar aqui. Quando for esse 1 aqui, ele vai ir para quê? Ele vai ir para a fase 2, tá? E aí, eu vou dar Ctrl-C, Ctrl-V e vou indo. Quando for 3, quando for esse carinha aqui, ó, esse botão que tem 3, não, 2, ó. Quando for aqui, 2, que é esse, ai, meu Deus, que é esse carinha aqui, que tem o 2, ele vai para a fase 3, né? Acho que eu nem fiz fase 3, é, não fiz fase 3, mas, enfim, então, eu vou apagar isso aqui. Mas, enfim, então, aí vocês vão botando. Então, isso faz com que cada botãozinho vá para um layout diferente. Eu já tenho meu layout aqui, fase 1, meu layout fase 2, tá? E aí, tudo bem, vamos começar, então, aqui com a fase. Não, vou completar aqui logo. Vou criar aqui uma variável global chamada fase aberta, tá? Pode começar com zero mesmo. Aí, aqui, isso aqui é para fazer os numerozinhos ficarem aparecendo, eu poder ir para as fases. Como eu falei, quando você começa, só a primeira que está habilitada. Então, para habilitar as outras, vai ser assim. Sistema. Comparar a variável que eu fiz aqui, ó, fase aberta. Eu vou colocar aqui igual a 1, tá? Eu vou dar esse número lá depois. Adicionar um sub-evento. Botão, botão, comparar, cadê aqui, ao id, no caso 0, né? No caso 0, não, vai ser no caso 1. O 0 já está aberto. A fase, o id com fase 0, é a fase 1, ela já está aberta. Eu quero abrir a 2 agora, que é essa aqui. O que vai acontecer? Ai, ai, Deus. Aqui, botão aberto. Eu vou fazer lá primeiro, acho que vai ser mais fácil vocês entenderem aqui. Depois é só dar o Ctrl-C, Ctrl-V e continuar. Tá, vamos fazer aqui uma fase 1 rapidinho. Vou colocar aqui um sprite, bem rapidinho mesmo, tá? Vou colocar aqui um player. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem aquela parte lá, final lá. Vou colocar aqui também umas moedinhas, tá? Deixa eu só pegar aqui. Uma moeda. E aí, aqui eu vou encher de moeda, tá? Eu vou pegar, vou botando aqui um monte de moedinha para cá, para lá. Um monte aqui. E, para eu poder passar de fase, para eu poder passar de fase, eu vou criar mais um layout, mais um sprite aqui. Vou pegar uma cor aqui. Que vai ser o passar de fase. Então, quando ele tocar nesse negócio aqui, ele passa de fase, tá? Passar de fase. E ele pode ficar invisível, né? Então, beleza. Coloquei o behavior dele aqui. Não, colocar o behavior do player de 8 direções, tá? Beleza. E aí, aqui na minha fase 1, então, eu vou dizer o quê? Que quando o meu player colidir com a moeda, A moeda é destruir, né? E quando o player colidir com o passar de fase, o sistema é... Go to passar de menu. Vai voltar para o menu, tá? Só que aqui, então, ó. Vamos começar aqui. Então, ó. Fui para a fase 1, tá? Pego as moedinhas aqui, beleza. Vou passar de fase. Tá, voltou. Ó, a fase... As duas ainda estão fechadas. É... Ai, eu vou fechar esse negócio ali. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, quando ele colidir, quando o player colidir com o negocinho de passar de fase, O que vai acontecer? O sistema vai setar o valor para a minha variável fase aberta. Eu vou colocar aqui 1. 1, não. Vou colocar 2, porque vai para a fase 2, que aí fica mais fácil. E bota ele para cima, depois que ele vai para o menu. Então, aqui no caso, vou... Aqui onde a gente fez, vou comparar aqui, vou deixar 2, porque eu botei 2 lá. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o player colidir com o passar de fase, O sistema vai setar o valor para a fase aberta de 2, tá? Aí, aqui, eu estou dizendo que quando o sistema... Quando a fase aberta for 2, e eu clicar nesse carinha aqui, É, quer dizer, quando ele for 2, ele... Esse carinha aqui já vai ficar habilitado, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, está desabilitado, só 1 que está habilitado. Eu cliquei no 1, tá? Aí, eu vim aqui, peguei umas moedinhas aqui e tal. Passei de fase. Ó, já habilitou o 2, tá? Agora, eu não fiz nada na fase 2, né? Mas, aqui, ó. Fase 2, vamos colocar aqui o... Player aqui, de novo, sozinho ele aqui, tá? Enfim, vou botar uma moedinha aqui. E aí, aqui, então, você pode minimizar aqui. E é só você dar Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, você vai dizer aqui, ó, que aqui vai ser 3. Ele vai... E esse daqui é o 2, que é o botão indicando a fase... O I de 2, tá? E aí, assim, no final de cada fase, por exemplo, aqui, eu estou na fase 1. Então, quando ele passar da fase 1, ele vai... O sistema vai setar 2. Quando eu estiver na fase 2 aqui... Deixa eu abrir aqui a fase 2. Vou colocar logo lá, ó. Quando o Player colidir com o passar de fase, o sistema vai setar o valor para a fase lá de 3, porque agora ele vai para a fase 3. E o sistema vai para o menu. Enfim, tá? É isso, então, a parte do sistema de seleção de fases. Agora, como eu falei aqui, no caso, você está jogando... Vou entrar na fase 1 de novo. Vamos para a fase 1. Olha só, vou pegar algumas moedas aqui, ó. Vou pegar essa aqui, pegar essas de cima, tá? Pegar essas daqui e vou passar de fase. Passei de fase. Se eu quiser repetir a fase 1, vou voltar na fase 1 de novo. Ó, voltou tudo as moedas que eu já tinha pegado, tá vendo? Voltou tudo, ela volta do início. Se eu quiser fazer com que, quando eu voltar, ela volte de onde eu parei, o que eu faço? Eu venho no objeto que eu quero que, no caso, que suma, ou fim, né? Que, no caso, aqui é a moeda, e vou colocar o Behavior nele de Persist. Esse Behavior aqui faz com que, na hora que eu mudar de Layout, e se eu voltar para cá, ele fique do jeito que terminou o Layout. Então, nesse caso aqui, ó, vou dar o Player de novo. Vou para a fase 1, vou pegar essas moedinhas aqui de cima. Ai, meu Deus. Ó, vou passar de fase. Tá, vou voltar para a fase 1. Olha lá, voltei, e as moedinhas que eu peguei não voltaram mais, tá? Só voltou, só ficou as moedas que eu não tinha pegado. Então, esse é um jeito, assim, de você, tipo, você já passou de uma fase, aí, mas você quer voltar para ela, e aí, as moedas, ou os objetos, ou os inimigos que você matou, se você colocar lá, que o inimigo, você tem o seu inimigo aqui, na fase, tem o seu inimigo, você coloca no seu inimigo o Behavior de Persist, quando você voltar para aquela fase, o seu inimigo não vai existir mais, porque você já matou ele, tá? Bom, então, essa era a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.